Olá, pedacinho do meu coração, tudo bem com você? Bom, hoje eu vou fazer uma maquiagem, então, enquanto eu vou fazendo, eu vou falando com você e eu espero que você relaxe bem gostoso, tá bom? Bom, esse creme é um creme nutritivo, então eu começo passando ele na minha pele, antes disso, já tire seu chinelinho pra você descansar bem, confortavelmente, eu passo ele na pele, esse creme, porque ele é um creme nutritivo e ele prepara a pele pra maquiagem, esse da Nivea, ele é muito, muito, muito bom, Ele deixa a pele hidratada com a maquiagem o dia inteiro, a base, ela não fica com aquela sensação, assim, de craquelamento, sabe? Quando a base dá uma secadinha, mas à noite, a pele fica com um aspecto bem natural Não liguem os meus movimentos labiais, porque eu estava cantando Rihanna no momento, ok? Ops Então, vamos lá, o que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar o BB Cream, mas eu não vou passar o BB Cream, porque não é agora que eu passo o BB Cream Agora eu vou passar a base da Bruna Tavares, que ela tem uma cobertura maravilhosa e uma textura bem avaludada mesmo, tipo, vale muito a pena, eu amei essa base Só que a cobertura dela é tão forte, que eu acabo usando ela mais como corretivo Bom, eu andei meio sumida, eu peço perdão, eu fiquei doente ainda, tô minha doentinha Fiquei doente umas duas semanas também, foi uma loucura essas últimas duas semanas na minha vida, porque Como vocês, né, sabem, eu não escuto nada de vocês e vocês, quem me acompanha há mais tempo, me conhece, sabe, de todos os meus trabalhos Só que algum indivíduo jogou esses meus trabalhos no WhatsApp e a galera acha que vazou, né, mas tudo bem Então, eu tô aqui pra dizer, né, que quem já sabe, sabe, quem não sabe, fique tranquilo, quem chegou agora Não vazou nada, gente, é meu trabalho, apenas colocaram lá, tentaram falar que vazou, mas não vazou não, tá Então, tá tudo certo, só que eu acabei ficando, não sei, não sei se teve alguma coisa a ver, mas eu fiquei doente na mesma semana Então, é isso Eu gravei esse vídeo, inclusive, um dia antes de hoje Aí, ontem, acabei ficando com febre E não deu pra fazer o áudio Mas, enfim, agora eu vou passar o BB Cream, até rimou Aí eu passo o BB Cream na minha belezinha Toda, eu vou ficar com uma cara meio amarela no começo, não se espante, tá bom Mas, pessoalmente fica bem bonitinho Eu uso esse pincel dupla personalidade Eu não sei o nome de pincel, gente Eu não sou aquelas maquiadoras que conhecem o nome de todo Mas a gente se esforça Então, eu passo aqui Minha basezinha Na verdade, meu belezinha Eu tava com a luz um pouco diferente, né Porque eu queria ter luz pra me maquiar E aí, na câmera, a gente fica com uma visão totalmente diferente Parece assim que eu tava pintando o rosto de amarelo E o BB Cream, ele tem menos num aspecto meio mais amareladinho do que a minha pele Ou original, né, natural Mas depois eu vou tirando os excessos E às vezes eu acabo passando mais mesmo E eu tiro com essa outra personalidade do meu pincel Porque eu não sei o nome E eu vou igualando, tá? E é isso aí E aí, eu vou tirar o rosto de amarelo E aí, eu vou tirar o rosto de amarelo E aí, eu vou tirar o rosto de amarelo E aí, eu vou tirar o rosto de amarelo E aí, eu vou tirar o rosto de amarelo E aí, eu vou tirar o rosto de amarelo E aí, eu vou tirar o rosto de amarelo E aí, eu vou tirar o rosto de amarelo E aí, eu vou tirar o rosto de amarelo E aí, eu vou tirar o rosto de amarelo Eu vou deixar agora, a partir de agora, a maquiagem rolando e vou ficar fazendo uns barulhinhos Para você relaxar, eu espero que te dê um bom soninho, eu prometo para os próximos dias e semanas mais vídeos de forma especial Me perdoem pela falta que eu tive com vocês, e eu falo vocês agora para todo mundo mesmo Saibam que eu amo muito, 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 muito esse canal, é muito importante para mim Não se importem com comentários que estiverem fazendo aí nos vídeos, não se preocupem A galera que está sendo mal educada e tudo mais, eu estou só bloqueando e apagando Não percam a paz de vocês por pessoas ruins, é isso que eu estou fazendo também Então, eu só quero que vocês saibam que eu realmente amo vocês Obrigada por vocês estarem aqui, por esse canal, sabe? Eu realmente assim, não tenho nem palavras para agradecer o quanto o apoio de vocês me faz bem E eu espero que quem está aqui, desde o começo, continue E quem chegou agora e quem está chegando, fique também, porque gosta, porque eu sinto que aqui Sabe, não é simplesmente só um canal, eu sinto que... Ai meu Deus, eu vou chorar Eu sinto que a gente é tipo uma família Então, eu amo muito, muito, muito vocês, na verdade Eu peço de novo desculpas por ter ficado desaparecida em uma semana e meia, quase duas Mas eu realmente precisei tirar um tempo também Porque eu fiquei bem ruim Não dava para gravar, porque eu estava dozendo muito, ainda estou De medo, é uma paradinha aqui na edição Eu vi o corte e tudo mais, e tudo fica certo Bom, eu vou ficar quietinha agora Vou só fazer barulhinhos Enquanto vocês acompanham a maquiagem Qualquer dúvida que vocês tenham sobre os produtos que eu estou usando, podem me perguntar Que eu respondo E no próximo vídeo eu faço falando a maquiagem na hora Eu também estou devendo fazer uma maquiagem com delineado para vocês Então, na próxima eu faço em tempo real Não sei se E não eu possoісar Porque eu pedo Eu espero que vocês estejam important Mas eu gosto das sini É bom E não tem nada Mule porque no E não tem nada Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. 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 Vamos lá.